A Fundação Saúde, a Fundação PB Saúde, ela tem a VUNESP como banca organizadora, foi definida esta semana e o edital não saiu, mas o candidato ele deve se atentar a provas anteriores aplicadas pela banca VUNESP. Mediante uma pesquisa, eu percebi que a VUNESP para concursos da área da saúde, é importante que ele tenha esse destaque, para concursos da área da saúde, a VUNESP gosta muito de cobrar e aí o candidato que está em casa, que vai estudar, já é bom dar uma anotada nessas disciplinas, língua portuguesa, informática, matemática, raciocínio lógico, informática e tem a parte de administração pública, essa parte de administração pública, ela cobra SUS, que é a parte de legislação do SUS e teoria do SUS, que é muito importante, tem uma parte de gestão pública, ética no serviço público e tem um pouquinho de direito administrativo também, então são disciplinas aí que geralmente nos concursos da saúde da banca VUNESP, eles vêm cobrando, então é a base para você começar a estudar hoje, tanto da área administrativa como da área da saúde mesmo, ele tem que começar a partir dessas disciplinas, o governador prometeu edital para o início de julho, ou seja, possa ser que semana que vem a gente já tenha um edital publicado da Fundação TV Saúde, eu sempre oriento que ele dedique aquele tempo que ele tem disponível, eu não gosto de dizer, ah, tem que estudar 3, 4, 5 horas por dia, porque às vezes a pessoa não tem, já desiste, ah, eu não tenho esse tempo livre, então não sou capaz, e a verdade não é isso, a verdade é que ele deve se dedicar àquele tempo que ele vai ter, se ele trabalha amanhã, tarde, ele estuda o tempinho que ele tiver à noite, mas que seja um estudo com qualidade, com direcionamento, utilizando uma metodologia adequada. A pessoa que está estudando para concurso público hoje, ele não pode ir arriscando qualquer área de concurso, primeiro eu sempre digo aos alunos, olha, define a área de concurso que você quer desejar, na verdade defina o cargo que você quer exercer, primeiro defina isso, você quer ser policial, você quer ser da área da saúde, quer ser da área bancária, quer ser da educação, defina isso, após definir o cargo que você quer alcançar, direcione todos os seus estudos nesse sentido, nessa direção, então, se é área financeira, ele não pode estar fazendo concursos da área da educação, da área policial, não pode, embora possa até fazer, mas não pode se dedicar para esses outros concursos, ele tem que estudar para uma linha, para uma área, porque ele, se não passar em um concurso, ele pode passar em outro que seja da mesma área, ele adquire uma bagagem suficiente para fazer outros e outros concursos da mesma área, e uma hora, seguindo esse raciocínio, uma hora, a VG vai chegar e a aprovação com certeza vai chegar também.